Fiz uma marchinha pra falar de amor Tô só esperando o carnaval chegar Vamos encher o mundo de alegria e cor Nada nem ninguém pode atrapalhar Só tem uma coisa que tem que mudar E a coisa só muda se você sair Vou mostrar o banco e você vai pegar Vai dar nem o tempo de se despedir A turma tá na rua e não vai mais parar Tão gritando alto pra você ouvir Acima de tudo não é seu lugar Abaixo de todos você vai subir É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer Teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar O muro tá mais alto, mas tem como derrubar É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer Teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar O muro tá mais alto, mas tem como derrubar Esconda mesmo tudo que não quer mostrar Escrema laranja que quer espremer Queime mesmo tudo que quiser queimar Eita mesmo louco que quiser meter Dobre esse dedinho que tanto apontou Cale essa boquinha de ameaça Engula a besteira que já vomitou Volte no buraco de não mais voltar É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer Tão gritando alto pra você ouvir Acima de tudo não é seu lugar Abaixo de todos você vai subir É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer Teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar O muro tá mais alto, mas tem como derrubar É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer Teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar O muro tá mais alto, mas tem como derrubar Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL